Som. Fala galera, bom dia, boa tarde, sei lá, não almocei ainda, então tô meio maluco. Bom, a gente vai bater um papo aqui hoje, falando um pouco de como de fato a gente tira uma ideia do papel e tem algum sucesso aí na vida. Aqui todos somos empreendedores, meu nome é Rafael Ribeiro, eu sou atualmente diretor executivo da Associação Brasileira de Startups. Há três anos atrás eu tava ali, naquele espaço ali com o Startup Maker e em 2016 eu fiz uma saída no meu terceiro negócio, vendi minha startup. E hoje tô aqui tendo a oportunidade de falar pra vocês e hoje o que a gente faz na BS um pouco é ajudar de fato as startups terem sucesso e contar um pouco do caminho aí pra vocês. Então, fiquem à vontade pra parar a gente no meio do nosso painel, fazer pergunta. A gente tá aqui pra ajudar vocês a entender um pouco do sofrimento e que você não aprende na sala de aula. Tem uma pessoa aqui que é crítica da academia, sou eu. Né, Tânia? Tô criticando a academia já. E aí, a gente vai contar um pouco pra vocês, acho que do passo a passo da nossa vida e o que a gente sofre pra de fato realmente conseguir ter sucesso dentro de uma startup. Então, se apresentem e a gente começa a falar um pouco. Boa tarde pessoal, que bom vê-los aqui. Eu sou a Preta Emeline, sou empreendedora também, já criei dois negócios, também já vendi. Hoje, atualmente, eu represento a Techstars. Alguém sabe o que é a Techstars? Legal. Sou gerente regional, então, basicamente, já ouviram falar em Startup Weekend? Basicamente, aqui no Brasil a gente atua com três produtos, Startup Weekend, Startup Weekend e Startup Digest. Fora do Brasil, também somos uma Venture Capital aceleradora. E tô aqui pra contar um pouco dessa experiência como empreendedora e como pessoa que ajuda empreendedores a tirar sua ideia do papel também. Boa tarde pessoal, prazer. Meu nome é Igla. Eu sou fundador da Academia PME, eu tô na minha sexta Startup. Já quebrei, já vendi também. Tive algumas dores que eu vou compartilhar de quebra aqui, que foi uma quebra milionária aí que aconteceu. Faz parte da jornada, eu acho que muito mais quebrado que acertar, mas na hora que você acerta, você fica legal. Sou CEO da Academia PME. A Academia PME é uma escola de empreendedorismo e negócio online. E eu tenho uma Venture Builder também no interior, na cidade de Araraquara, onde a gente cria diversas startups lá e fomenta o ecossistema de empreendedorismo. Precisar de dinheiro, Igla é a pessoa. Pode falar com ele. Bom galera, a gente vai abordar alguns temas aqui. A gente tentou desenhar uma linha pensando na jornada e na vida que o empreendedor sofre. Então a gente vai passar por alguns processos, que são eles. A ideia, quando eu tenho uma ideia, o que eu faço da minha vida? O time, pô, vou ter que criar um time, validação, prototipação, sales, marketing, investimento, contratação e retenção de talentos. Então a gente tentou passar por toda a fase do empreendedor, até de fato ele conseguir ter sucesso. E aí a gente vai falar sobre cada processo desse e aí fiquem à vontade para poder fazer perguntas também. Então a ideia agora é, tive uma ideia. E aí, o que eu faço da vida? Igla, estou com uma ideia. E aí? Legal, Rafa. Assim, eu acho que você tirar algo do papel é realmente desafiador. O primeiro passo que a gente sempre recomenda lá na Venture Builder, e que eu já passei, é você entender a sua ideia, mas focar no problema. Você vai olhar, pô, legal, que problema que eu estou tentando solucionar? Porque geralmente a gente fala, Eureka, ideia, vou sair agora e vou detonar e vou colocar uma empresa no ar e vai ser um sucesso. Nem sempre é assim. Eu acho que é importante, foca primeiro no problema. A gente tem um timeline que a gente fala que é os primeiros 30 dias. Mas geralmente muita gente tem a ideia, olha o problema, mas depois fica girando em torno e não consegue sair e fazer uma validação. Mas o primeiro passo realmente é você olhar o problema e seus primeiros 30 dias. Como que eu vou validar isso? Quem são meus potenciais clientes? Qual o valor que eu vou gerar? É bem nessa linha. O primeiro bem embrionário. 30 dias aí para você conseguir validar exatamente. Só acrescentando um pouco ao que o Iglá disse, eu acho que, não sei se ficou claro, mas isso é um problema de mercado. A gente às vezes se apega a uma ideia que é um problema nosso, um problema dos nossos pais, enfim, irmãos. Mas não valida se isso é um problema de mercado. Então, quando for pegar esses 30 dias, 45 que vocês acharem necessário para identificar o problema e a necessidade do mercado, então acho que é essencial pensar que isso vai ser um negócio, uma ideia que vai, enfim, ter aí uma adesão. E aí também acrescentando, acho que é participar desse tipo de encontro, é participar de workshops, é participar de coisas que coloquem mão na massa, que façam com que vocês entendam com outras pessoas como construir essa ideia, com amigos, com colegas de faculdade, de trabalho e tudo mais. Mas pensar sempre que você precisa compartilhar isso, trabalhar em cima disso, para que ela se torne a realidade. Para que ela venha aí a ser um ponto que vai ajudar realmente a validar esse problema. Bom, eu vou começando dizendo que ideia de não vale de merda nenhuma, tá gente? Essa é a grande verdade. Muitas pessoas me falam, eu tive uma ideia, eu falo, cara, sua ideia não vale merda nenhuma. Então, acho que a gente já tem que começar a encarar a realidade aqui, o ponto principal é esse. Todo mundo tem ideia, eu tenho um monte de ideia que vai valer no final do dia quem está fazendo, quem está executando. Então, acho que o ponto principal é esse, sua ideia não vale nada, vale exatamente zero reais. Então, começa por isso. Depois, acho que eles falaram muito bem, é o processo de validação. É o processo que realmente não é seu pai, nem sua mãe, nem seus amigos. Acho muito legal isso, porque seus amigos sempre falam que sua ideia é muito legal. E aí, quando você vai falar para eles comprarem ou pagarem pela sua ideia, ninguém quer pagar, fala, não, a gente é amigo e tal. Então, esse é o segundo problema, você realmente errar no processo de validação, que é com seus amigos. Seus amigos não vão pagar pelo seu produto, é muito difícil, são os últimos caras que pagam e são os piores incentivadores, porque eles realmente falam que sua ideia é boa. Quando uma ideia é sua ideia, normalmente é uma bosta. Ela vai mudar durante todo o seu processo de validação. E aí, eu acho que o segundo ponto que a gente vai abordar agora, eu tive uma ideia, ideia legal, consegui validar com uma série de pessoas que não fazem parte do meu ciclo de amizade. E aí, o que eu faço agora? Eu acho que o segundo ponto que a gente fala agora, que é o maior índice de mortalidade das startups hoje, acho que 90% das startups morrem por isso, que é a parte do time. Que eu acho que é o fundamental para que qualquer negócio tenha sucesso. E aí, contem um pouco aí da experiência nessa parte de realmente você montar um time. Legal. Bom, o primeiro ponto é você tentar imaginar competências complementares, né? Tem um relatório do Startup Genoma, que ele trabalhou aí com mais de mil startups, ele identificou que startups que têm dois fundadores e que ambos têm competências complementares, têm três vezes mais chances de ter sucesso do que quem está em três, sozinho ou não complementar. Então, o primeiro passo é, legal, tem alguém que quer empreender junto? Essa pessoa que quer empreender tem competência complementar? Se eu sou administrativo, de repente, você tem o cara que é técnico, de repente, ou você é um cara muito mais de produto e você está com administrativo e contrato técnico. O que eu costumo falar é assim, CTO é o cara que é responsável pelo desenvolvimento técnico, você pode contratar. Mas um cara que vai, ou uma mulher que vai, um parceiro de negócio que vai acompanhar você na jornada e que vai ter as dores junto com você e que vai pensar, abrir a mente, é super difícil, né? O Juan chegou na hora certa. Estamos falando sobre como encontrar pessoas para validar a sua ideia, né? Eu vou acrescentar aqui meus 50 centavos. Família, amigos, normalmente não compram ideia, mas eles são muito bons para incentivar e estimular. O meu primeiro negócio foi montado com o meu ex-namorado, então foi uma pessoa que super apoiou, que a gente trabalhou em cima desse produto, até transformar ele numa coisa entregável, né? Mas, enfim, tem que pensar em várias pessoas que você trabalharia e que seria confiado. Gente, é pretensão, não faça negócio com o seu namorado, viu? Ex, aí fica a vida. Ex. Cada um interpreta aí do jeito que achar melhor. Realmente, melhor talvez não fazer, porque pode virar ex. Então, acho que é essencial você contar com pessoas que você confia, que vai lhe manter estimulada ou estimulado, que você encontra alguma forma dessa pessoa lhe apoiar hoje, lá na frente. Então, formar um time é não só ter pessoas que você confia, mas ter pessoas com habilidades que complementem a sua. E, obviamente, essa pessoa, você vai poder contar com ela para o resto da sua vida, pelos próximos cinco anos. Então, tem que pensar também nessa relação a longo prazo. Obviamente, você lança um negócio hoje, você vai querer que esse negócio cresça cada vez mais. Então, pense sempre nessa pessoa que vai lhe apoiar e que pode complementar o que você, hoje, tem como deficiência em termos técnicos, humanos, etc., mas que você enxerga ali um pontozinho que essa pessoa vai somar a você. Você quer perguntar alguma coisa ou não? Vou passar para o Juan aqui. Ô Juan, você apresenta aí? A gente está passando pela vida sofrida do empreendedor. É, gente, esse negócio de empreender é legal, é bacana, é uma merda, tá? 24 por 7, você não vai ver sua família, você vai terminar noivado, namorado. É uma verdade que a gente... Casamento. Casamento. É isso, é empreender, tá? Então, as pessoas falam para você que empreender é legal, você olha lá as matérias da galera no jornal e fala, nossa, queria ser esse cara. Pensa com carinho se é realmente isso que você quer para a sua vida, porque o negócio é sofrido. Mas aí, Juan, a gente está passando exatamente por essa jornada e aí a gente entra agora no terceiro ponto, a gente abordou a ideia, eu tive uma ideia, validei essa ideia, montei meu time, mas aí agora eu vou entrar no processo de realmente validação e prototipação. Que aí são os dois pontos que eu acho que é onde você vai realmente encontrar o caminho, se faz sentido você continuar ou não empreendendo. E aí, comenta um pouco sobre esse processo de validação e prototipação e aí depois vocês complementam aí. Bacana. Olha só que legal. Mas se apresenta aí antes. Meu nome é Juan, eu sou fundador da Germinadora e empreendedor durante muitos anos. Basicamente, nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado a ajudar empreendedores, fuder grandes empresas e ajudar grandes empresas a que não sejam fudidas por empreendedores, por startups. Basicamente, essa tem sido minha... meio que Robin Hood a reversa, a coisa de ajudar o pessoal a não ser desrompido e o pessoal a desromper. E empreendi durante 15 anos e esses últimos 15 anos, foquei mais em passar esse conhecimento para frente. E foi fantástico, digamos assim, esses últimos cinco anos, porque nos últimos cinco anos a gente ajudou um monte de empreendedores que passaram, né? O Rafa passou pela Germinadora e a gente ajudou bastante. Mas, para mim, a questão de validação mudou. Talvez em 2001, uma coisa assim, depois de empreender várias vezes, fui encontrando um pattern que eu comecei a falar que era basicamente como você começar a encontrar ouro, certo? Pepitas de ouro e começar a aumentar a quantidade e de repente você encontrava um veio. E aí, pronto, aí você ficava rico, né? Então, mais ou menos esse processo de startups tem a ver com isso. Você encontrar... E nessa... É uma metáfora. Em 2001, acabei lançando uma revista. O que eu fiz? Em vez de fazer como todos os outros negócios que eu fiz lá atrás, eu peguei e contratei um designer, fizemos a capa da revista, como se estivesse pronta, imprimi ela grandona, peguei uns contratos, fui visitar 30 clientes, potenciais anunciantes, e desses 30 clientes a gente fechou sete. Então, em uma semana, saí de quero fazer um negócio e aí fiz um MVP. Agora a gente tem linguagem para isso, né? O pessoal de Lean Startup tem linguagem para isso. Mas fiz um produto e fiz de conta, basicamente, né? É quase... Lá na época eu me sentia fazendo... Como que é? Um 71, não? É um 71, né? Mas o ponto é esse. Já estava cansado de alugar um espaço físico, desenvolver não sei o quê, contratar as pessoas, não sei o quê. Eu precisava validar se esse troço funcionava ou não. E em 2011 tive a oportunidade de viajar para o Vale e fazer um workshop junto com o Eric Ries, o Steve Blank, esse pessoal que formalizou essa história de Lean Startup e tudo isso. Na época não eram muito famosos ainda e aí falei assim, caralho, isso aí vai mudar tudo. Porque isso aí realmente... Assim, foi interessantíssimo. Participei de um workshop que era final de semana inteiro e de uma Lean Startup Machine na época. É um clone do... Como que chama? Do Startup Weekend focado em Lean Startup. E o legal foi o seguinte. Sexta-feira piteamos. No sábado, depois de entrevistar 10 mais, uma coisa assim, pelo tipo de negócio que estava, eu estava quase chorando, sabe? Caindo uma lágrima. Por quê? Porque nos todos os outros meus negócios anteriores, eu tinha, em talvez três horas, em três horas, tinha aprendido mais do que talvez em nove meses ou um ano em outros negócios. Porque justamente a gente estava não saindo da ideia e já executando a ideia. E o que a gente estava fazendo é indo e conversando, saindo do prédio, indo lá e conversando com o público e começando a testar se essa ideia fazia sentido ou não. Só com as entrevistas a gente pivotou. Depois continuamos fazendo uma série de coisas durante esse final de semana. E, bom, acho que essa é a chave. A questão é você... Quando a gente é empreendedor, a gente se apaixona por uma ideia, se apaixona por uma solução. Não tem jeito. É quase ir no casinho e você fala, vou ganhar, vou apostar e vou ganhar. Então, talvez o maior problema que a gente tem nessa etapa é essa questão de fixação. A gente se fixa com uma ideia e acaba complicando. Então, nesse momento que a gente precisa fazer é justamente falar assim, cara, eu tenho... Na germinadora, o que a gente fazia era... Tinha que matar uma ideia por semana e o objetivo era matar as ideias. Não era validar a ideia. Ah, eu quero que essa ideia viva. Não, eu tenho que matar esse troço. Então, acho que esse... Não sei. Entrevistas, ir a campo e realmente você tentar se demonstrar errado. Essa é a chave, né? Não, era literalmente matar a ideia mesmo. Matar, matar, matar. A gente festejava, né? Falar assim, cara, oh, matou! Eu passei por esse processo e literalmente a gente matava. A gente matou seis ideias pra chegar em uma, né? É literalmente isso. Mas acho que o ponto principal nesse processo de validação... Em seis semanas, né? Em seis semanas, né? Não gastou quatro anos. Não gastei quatro anos da minha vida, né? Gastei três semanas pra poder isso. Mas o ponto era que quanto mais você tentava matar o negócio e ele ia sobrevivendo, as pessoas iam querendo comprar. E aí você falava, não consegui matar. Vamos pra mais uma semana. E foi indo, foi indo. O negócio durou dois anos e meio até a venda. Mas o ponto principal é quando você faz um processo de validação. Eu lembro que na época o Juan ficava muito enchendo o nosso saco. Falava, não, mas mata essa merda, cara. Não funciona. E aí a gente falava, não, o negócio tá funcionando, tá indo. E é até o ponto que a gente falou assim, não, eu vou vender esse negócio então. E a gente pegou simplesmente e desenvolveu todo o aplicativo. Não tinha aplicativo. A gente desenvolveu os mockups. Pra quem não sabe, mockup é desenhar exatamente a telinha do aplicativo. Coloquei numa apresentação no PPT, botei na mochilinha, saí na frente do meu prédio, fui na primeira escola, bati lá e falei, olha, você quer comprar o aplicativo aqui? Quer comprar o aplicativo que tá pronto já? Nossa, gostei, eu quero. Consegue implementar semana que vem? Aí eu falei, não, então, porque o processo de implementação demora 60 dias. Demora 60 dias. Mentira, não tinha nada pronto. E aí eu peguei, bati na segunda escola, vendi. Bati na terceira, vendi. Aí liguei pra eles desesperado, falei, fodeu. Todo mundo tá comprando negócio e a gente não tem produto. O que a gente faz agora? E aí entrou no processo de, acho que de MVPzinho. Foi criar o mínimo produto pra realmente começar a entregar pra essas escolas. Então, acho que, às vezes você perde muito tempo querendo criar o produto. É aquela história, quem não tem vergonha de ser o primeiro produto, não vai no céu do zero, né? E essa foi a segunda, né? Porque antes vocês tinham feito a primeira que era a ideia do jogo, não sei o quê. E aí a gente validou o jogo com o quê? Com um PDF. Sim. Era um PDF. Ou seja, não tinha um aplicativo. Era um PDF. Você baixava o aplicativo, você baixava o PDF e a gente validou um pouquinho isso. Mas aí depois com isso deu muito certo. Mas o Iglá tá sofrendo isso também. Conta um pouquinho desse processo de validação e prototipação aí. Cara, um negócio muito louco, assim. A academia PME, e a gente fala, você é empreendedor, você vai pro segundo, terceiro negócio, você sempre vai ter os mesmos desafios, né? A validação é um baita desafio. A gente começou a academia PME em junho, começamos com uma plataforma aberta onde tinham estudos de casos e cada pessoa poderia tá selecionando qual estudo de casos que iria estudar, mas num perfil um pouco mais protagonista. E de repente, o pessoal começou a falar, pô, mas não tem certificado. Não dá pra ter certificado? A gente ia na rua, você precisa certificado? Você precisa? Preciso, preciso certificado. Eu preciso certificado. Tá bom. Pô, mas não tá sequenciado. Sequencia em cursos pra gente. Aí você ia testando com outras pessoas. Bom, verdade. Até que agora a última versão nossa depois de sete meses validando que a gente achou o Market Fit que agora tá tendo mais contratação online. A gente tá acho que no sexto ou sétimo modelo assim de mudança radical da nossa plataforma. Ele acabou virando um curso sequenciado onde a gente lança toda semana novos estudos de casos, tem certificado e vai ter o app agora que também tá todo mundo, ninguém mais quer texto, todo mundo quer escutar. Então a gente tá mais um mês aí, isso demorou o quê? Oito meses até a gente encontrar. E aqui no corredor foi engraçado, a gente encontrou o Fernando, o VP da Oracle ali. Eu tava validando com ele o nosso modelo B2B. Então assim, de uma parte que você já viu o B2C, que é o que a gente atende o consumidor direto, a gente já tá olhando pra um B2B. Aí eu encontrei um executivo aqui da Oracle, eu tava no caminho, eu tava validando com ele o que ele achava disso. Agora eu vou pra casa, desenho, vou pro outro executivo lá. Cara, já tem o B2B. você quer comprar? Você acha que isso é legal? Entra empreendedorismo, inovação na sua empresa, transformação cultural? Fala, pô, legal, quero. Aí você fala, ele fala, semana que vem? Não, dá pra ser 30 dias, né? Até a gente plantar, é muito assim, né? Validação o tempo todo com o cliente. Preta, a gente passou por ideia, criação do time, validação, produtipação, e aí nada disso não adianta se você não conseguir vender, né? Acho que um ponto principal é todo empreendedor no final do dia vai ter que falar com gente, vai ter que vender, vai ter que entender seu público-alvo. Conta pra gente, por quem que você sofre disso, né? Sobre esse processo de entendimento, de validação, de venda agora, a venda. Preciso vender, tive uma ideia e agora, como é que eu vou? Legal. Eu acho que a primeira coisa que é importante separar é quem que é realmente seu cliente, quem que é seu usuário, né? A gente confunde, às vezes, quando tá vendendo, validando vendas. Uma coisa é quem vai usar o seu produto, outra coisa é quem vai pagar por ele. Normalmente, muita gente vai direto no cliente sendo usuário e não o cliente que vai transformar aquilo numa venda mais escalável, maior e tudo mais. Então, saber diferenciar bem isso aí, pelo menos pra mim foi difícil no início, assim. Meus clientes, obviamente, eram quem comprava o meu produto, meus usuários, obviamente, eram quem comprava o meu produto, mas as parcerias que eu fazia pra poder expor aquele produto ou pra atingir mais pessoas era junto com empresas. Então, acho que assim, além do fato de separar quem que é cliente, quem que é usuário, quem que vai trazer a maior receita pra você, se é o usuário final ou se é o cliente parceria empresa. Acho que o segundo ponto é você ter metas semanais, metas mensais, engajar o time com isso, mas você ter um número ali de portas que você tem que bater e o quantidade de portas que vão se abrir. Então, acho que esse é um ponto principal, assim, muita gente também vai vendendo, vai falando, vai falando, mas não sabe quanto que tem que entrar de receita, quantas empresas precisa bater na porta pra entrar de receita minimamente pra pagar seu esforço e o esforço dos seus colaboradores. Então, acho que esse processo, eu validei as vendas, assim, do meu negócio fazendo parceria com empresas e com essas empresas batia ali cinco, seis portas por mês, ainda num processo um pouco de validação mesmo, pra ter uma ou duas que iam abrir as portas e iam testar essa entrega, aos poucos. Então, acho que é importante essas duas coisas, pensar nessas duas coisas. acho que o ponto, quando você tá falando de venda, um ponto super interessante que às vezes a gente vê muito empreendedor cometendo erro é exatamente na venda. Às vezes você fica amarrado fazendo uma série de parcerias que as pessoas chamam de canal de venda, distribuição de vendas, às vezes, o cara fala, não, porque se conecta comigo que eu vou fazer um monte de vendas pra você. Bullshit, mentira, não vai vender. As primeiras vendas, galera, é você botar a merda da mochila nas costas e bater de porta em porta. A gente tinha uma meta muito grande na monstra que era quantos não a gente tem que tomar essa semana. Então, não era meta de sucesso, pra nós sucesso era quantos não a gente tinha que tomar. Então, a gente fazia ali 800 ligações por semana pra tomar não mesmo, entender, melhorar o discurso. Então, você não consegue contratar um vendedor pra vender na sua startup ou na sua empresa se você não sabe vender. Então, acho que o ponto que muito empreendedor erra, e a gente vê os empreendedores errando isso diariamente, é contratar vendedor sem saber vender o próprio produto. Segundo, é ficar amarrado a canal de distribuição de venda, sendo que você é um ovo pequeno e você nem conseguiu fazer uma venda. E o outro erro é você colocar na planilha de Excel que seu plano de negócio é pra vender pra mil clientes. Eu sempre falo isso direto. Cara, seu plano de negócio, o Iglá ponhou de mim esses dias atrás justamente pra isso. Seu plano de negócio é pra você vender pra um cliente. Uma vez que você vender pra um, aí você faz um novo plano de negócio pra vender pra dez. Você bateu a sua meta e vendeu pra dez, aí você faz um novo plano de negócio pra vender pra cem. E aí você vai mudando. Esse é o tesão da startup. Você consegue mudar seu plano de negócio muito rápido. E aí é uma cagada que eu vejo a maioria dos empreendedores fazendo. No PowerPoint, lindo e bonito no Excel, que no Excel cabe qualquer número, né? Então você coloca lá que você vai bater mil clientes. Você fala, carai, você não vendeu nem pra um? Como é que você tá planejando vender pra mil? E cada venda vai mudando. Quando você vende pra um é uma coisa, quando você vende pra dez é outra, quando você vende pra cem é outra. Então, acho que o Juan pode falar um pouco sobre esse processo aí também pra complementar, mas acho que era isso. Daí eu acho que a gente pode ir pra um outro ponto. Legal. Olha só, eu acho que a gente às vezes acha que as pessoas compram o nosso produto. Porra nenhuma. Elas não compram o nosso produto, compram outra coisa. Quando a gente valida, etc. Então, no próximo evento, no corpo a corpo, etc., também tem que continuar essa questão de validar. Eu recomendo muito uma ferramenta que eu tô usando ultimamente, chama Job to be done, que é basicamente o cara tá triste por algum problema ou tem alguma oportunidade e esse cara vai estar numa jornada. Então, no próximo evento, o que você tem que vender pra esse cara é o filme pronto, o progresso que ele vai ter, ou seja, a carinha feliz dele quando ele tiver resolvido o problema que ele tem, que às vezes não tem nada a ver com o teu produto. Por exemplo, eu tava conversando com os caras numa startup e eles falaram assim, não, porque a gente tá vendendo comida brasileira em outros países, não sei o que, com aquele esquema de restaurantes, não sei o que, com a startup. E a gente fala assim, cara, mas quem são meus concorrentes, não sei o que? Não são restaurantes. O que o cara tá comprando? Tá comprando comida ou ele tá comprando saudade de Brasil? Saudade de Brasil? Qual que é o custo de você vir pra Brasil? Cara, você tá em Portugal, vir pra Brasil custa cinco pau, sei lá. Então, o ponto é você poder, na verdade, entender o que você vende é muito legal, porque aí você começa a ter menos atrito na venda. E a segunda coisa que eu focaria, então, não é vender o teu produto, esquece do teu produto. O que você está dando pra esse cara? Como que ele vai? E a outra coisa é, de fato, funil. Cara, funil é fundamental. Funil é tudo. Na verdade, funil é vida. Funil é vida. Ou seja, o que que é? Você entender o processo de compra desse cara e você entender, então, se você entender o processo de compra dele, você fazer um processo de venda que faz sentido. Vamos lá, uma coisa simples. Eu tô dirigindo na rua, tô com uma fominha. E aí, o que acontece? Vejo um outdoor com aquele milkshake violento e aquele Big Mac, não sei o que, aquela coisa aí. O que que o cara fez? Ele puxou minha atenção e agora eu tô preocupado com isso. Me falou aqui, daqui a um quilômetro e estou aqui, beleza? Então, ele conseguiu me pegar em uma coisa e já me entrei na primeira etapa do funil de vendas que chama a minha atenção. Segunda coisa que eu vi foi aqueles, né, aqueles arcos dourados e um trozinho falando assim, ó, vira aqui, certo? Aí a segunda etapa, né, aí virei, não sei o que, e aí, obviamente, fiz a compra daquelas ofertas que tinha lá. Mas se a gente não cuidar disso daí, você vai fazer isso no digital, B2C é uma coisa, B2B outra coisa, pra cada um deles é diferente, mas você tem que entender que isso aí é um processo que tem várias etapas. Eu fazia, por exemplo, uma coisa simples na área de Scrum, quando eu comecei a trabalhar vendendo, ninguém queria comprar essa porcaria, então o que a gente fazia? Teve que educar. Então fazia palestras públicas, pra depois fazer palestras em companhia, pra depois vender treinamentos, que era o objetivo do treinamento, não era somente treinar, era também financiar todo o processo de marketing, de educação do mercado, pra depois vender consultoria. Primeiro ano que eu estive nisso, eu tentava vender projetos de consultoria, não funcionava, tive que montar todo um funil com vários produtos, pra você fazer esse fluxo funcionar. E uma coisa que talvez muito importante é a questão da ansiedade, né? A gente tem uma falsa expectativa que a internet ela te deixa muito próximo do cliente, em alguns pontos ela te deixa mais a sua expectativa do valor que você está oferecendo, tem que ser bem alinhada. Então por isso que a gente fala, vamos vender direto primeiro, pra eu sentir o meu cliente, ver o que ele vai falar sobre essa venda, pra depois você criar um modelo que escala através de internet, landing page, então tem que tomar muito cuidado, o primeiro passo é faz venda direta, tenta fazer o mínimo e coletar o máximo de feedback do seu cliente pra você ir melhorando. Na hora que você atingir, em determinado momento você fala, pô, tô conseguindo fazer isso de forma repetitivamente eu, aí tá na hora de você tentar criar alguns pequenos modelos que escalem, né? É, aí a gente entra, acho que no nosso próximo tópico agora, que é como eu vou marketear isso, né? Então, eu realmente encontrei o modelo ali, como é que eu vendo, aprendi a vender tete a tete, entendi meu cliente, eu sei o que ele quer, agora como é que eu faço esse processo pra escalar, ganhar o mínimo de escala possível, obviamente a gente sabe que vai entendendo melhor, aí eu vou conseguir entender qual que é meu CAC, Qual que é meu custo de aquisição pra cada cliente, então, aí a gente vem a nossa próxima curvinha que é o marketing. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, Preta. acho que assim, tem várias formas de você começar a entender quanto que seu esforço vale pra converter um cliente, né? Tem várias formas, o Juan comentou aí que ele fazia eventos, workshops e tudo mais, então, eu acho basicamente que workshops, eventos, essa forma que vocês ao mesmo tempo treinam, ao mesmo tempo falam do seu produto, e ao mesmo tempo você evangeliza um possível cliente, é uma boa forma de você começar a mostrar seu produto, a colocar a tapa mesmo, aí pra que a galera dê o retorno, dê o feedback, que poderia ser melhor, que poderia ser, né? Enfim, eu acho que essa é uma boa forma de vocês começarem a ver, tudo tem que ser obviamente planilhado, tudo tem que ser, né? Quanto que tá valendo a hora do seu esforço, o custo do seu produto, as pessoas que você tá engajando pra entregar esse produto em escala, mas eu acho que basicamente vocês tem que pensar em formas diferentes, não só a internet, principalmente a forma que você vai até a pessoa, olha no olho e tudo mais, colocar quanto que tá valendo isso, quanto que tá valendo o seu deslocamento, das pessoas que você tá contratando ali às vezes pra apresentar esse produto com você, o local que você tá alugando pra você, né? Proporcionar isso e nunca perder essa conta. Eu acho que marketear é não só expor, não só fazer esse branding, mas é você também saber que esse produto ele tá tendo um custo e aí você vai calculando esse custo pra ir colocando o valor final desse produto e enfim, pra apresentar ele aí. É, e estatísticas mostram que as startups que mais tem sucesso são as startups que mudam precificação o tempo todo. E exatamente essa precificação ela é mudada justamente porque você, o planejamento tá mudando. então, seu CAC ele aumenta no começo ele é maior, mas seu CAC depois ele pode diminuir ou ele pode aumentar mais ainda. Vai depender do brand e do marketing que você tá fazendo. Então, esse fator de entender o número de quanto tá custando cada cliente é fundamental pra que realmente você tenha sucesso lá na frente e aí não tenha prejuízo. Então, é super necessário ficar fazendo essas contas mesmo. É, na academia, por exemplo, a gente começou por algumas coisas pequenas e presenciais. Então, por exemplo, eventos. a gente começou a fazer palestras na região e muito no que o Juan falou aqui, funil, você tem que ter uma visibilidade do seu funil. Quantas pessoas foram até o evento? Legal, dessas pessoas quantos e-mails eu coletei? Como que eu eduquei elas e me relacionei com elas? E depois, quanto que eu fechei? Quantas pessoas eu fechei? Aí você tem, por exemplo, o cálculo, pô, quanto você gastou no evento? Quantas pessoas você levou? Quantas você fechou? Você acha o seu CAC, o seu custo de aquisição por cliente. E isso vai mudando de canal por canal. Se você tentar fazer, o que acontece muito, a gente usa muito o funil, né? E geralmente, o pessoal vai geralmente pro último passo que é o vender. Compre por 30%, compre por R$9,90. E nem sempre é assim. Você tem que seguir uma linha lógica de educação, despertar o desejo, pra aí você conseguir vender. E você pode fazer isso no momento físico, que foi como a gente começou. agora a gente tá passando um pouco mais pro digital pra ir tentando ganhar escala. E cada canal vai ter uma conversão diferente. Você vai ter que entender cada um dos seus canais. Pode ser que não compense pra você no começo eu ficar colocando o AdWords, que é o que todo mundo coloca. Compensa pra você, às vezes, aumentar o seu número de palestras, de eventos ou de cursos gratuitos que você vai introduzir isso. É uma relação muito importante. Bom, a gente vai entrar num outro ponto agora que é entendi tudo, agora eu preciso crescer. eu preciso de grana. Porque normalmente eu não vou ter caixa pra poder ter o crescimento exponencial. Fala um pouco pra gente desse relacionamento agora que entra realmente o momento de eu ir buscar o investidor. Então, é uma segunda venda. Você tá vendendo, na verdade, um outro produto pra um outro cliente. Você tá vendendo agora uma oportunidade desse cara, basicamente, investidor, o que ele quer? Multiplicar grana. Acabou. É isso que ele quer. Ele quer realmente você é um veículo, teu produto agora, a startup, não o teu produto que a startup vende. Mas a tua startup é um produto que potencialmente pode dar esse resultado pra ele. Então, isso é a primeira coisa que você precisa entender. Cara, o investidor não vai se apaixonar pela tua ideia. O investidor vai estar sempre pé atrás. Aqui no Brasil, a gente tem ainda muito uma cultura muito financista. não pelos próprios investidores, é porque o país paga juros muito altos, então, digamos assim, você vai querer investir em startup, você vai pedir todo o teu dinheiro ou você empresta pro governo? Você empresta pro governo, mais fácil, mais tranquilo, menos risco. Então, a gente tem ainda algumas coisas assim nesse sentido, tem uma cultura muito financista. O que não é ruim, mas a gente precisa entender como trabalhar com esses caras. Então, basicamente, o que você precisa entender é você precisa mostrar a oportunidade. Olha, eu tenho um negócio que hoje validei, o legal dele em startup, o legal que a gente está falando de validação e tudo isso, é que antes a gente vendia no PPT. O nível de merda que dava era gigante, porque depois que você assinou um cheque, etc., você criou uma expectativa com alguém. Como você frustra a pessoa? Cria uma expectativa e depois não entrega. É tão simples quanto isso. Então, agora, com esse processo mais barato, mais rápido, etc., a gente pode ir com números, mas, cara, eu acho que estou tendo pouco de tração, gastei um pouquinho aqui para fazer um MVP e agora tenho números. Então, o ideal é isso, porque, senão, às vezes, você tem alguns investidores que no PPT ainda te colocam grana, só há menos, acho que já não existe mais, mas, mesmo assim, o nível de problemas que pode dar no relacionamento é muito grande, porque o cara vai se sentir frustrado. Então, faça uma venda. A venda é o seguinte, eu acho que eu tenho mercado potencial de tanto, eu acho que eu consigo crescer isso nos próximos três, quatro anos, eu acho que eu consigo não sei o quê, e aí, provavelmente, se eu conseguir chegar nesse ponto, a empresa vai valer tanto e eu vou poder ter um éxito, vou poder vender essa empresa, vou poder ser comprado por uma outra empresa e aí você vai ter o teu éxito. O éxito é justamente o momento onde o investidor, ou seja, ele acreditou, colocou grana e o éxito é um momento onde ele fala, ok, legal, eu consigo agora voltar o dinheiro. Então, esse é o produto que você está vendendo para o investidor. Então, pensa que é uma venda, você está vendendo uma oportunidade, ele não é teu amigo, ele não precisa pensar como você e é melhor que não pense como você, ele precisa, acho que o grande, a parte mais legal de Silicon Valley é que permitiu juntar caras de inovação, criativo, não sei o que, empreendedor, não sei o que, com a disciplina de, cara, growth, 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 crescer, crescer, crescer. Então, se Silicon Valley fez alguma coisa maluca, foi essa mentalidade de crescimento. Isso só vem, obviamente, você pode ter uma ideia de crescimento para super impacto, para ficar rico, mas isso vem claramente pelos investidores, os investidores precisam multiplicar entre 3 e 50 vezes o seu capital. É esse o jogo. Beleza? É, tem uma parte que eu acho que é muito importante para quem não tem a ideia ainda, fora startups de biomedicina, healthcare, que são, que dependem de muito dinheiro para, às vezes, você fazer um protótipo, hoje, startups de tecnologia, você consegue validar e criar um MVP muito rápido. Coisas de 30, 60 dias, você consegue. Dificilmente, tem tido leque de investidores investindo no PPT. Então, ele já quer ver, por exemplo, você tem 10 pessoas usando o seu produto que não sejam pagos, mas que sejam pessoas usando e que estão vendo valor de alguma forma, como, o que eles estão falando, como eles estão falando. E aí, você vai tentar o dinheiro, por exemplo, para você ir daí para frente. E, geralmente, daí para frente que a gente fala é, no máximo, 12 meses. Você não vai captar dinheiro para 5 anos de empresa. Você tem que estabelecer a sua meta. legal, daqui 12 meses, onde que eu quero que a empresa esteja? Já tem o protótipo, já testei, tem algumas pessoas usando. Qual é a minha meta? Eu vou ter que estar com pelo menos 100 usuários testando? Você vai estabelecer a meta e vai tentar mostrar o valor para o investidor. E aí, sim, você vai conseguir essa captação. E sempre existem algumas contas mais fáceis de fazer. Quantos devs você vai precisar? Dependendo do seu objetivo, é muito simples essa conta de custo para ser feita. tem muito modelo na internet aberto para isso. E, assim, investidor, ele é especialista nisso. Ele é especialista em saber o quanto o seu produto hoje, sua empresa hoje, está no estágio e pode chegar em outro estágio. E eles têm regras para isso. Assim, você pode falar com a maior paixão sobre o que você está construindo. Óbvio, você tem que fazer, olhar no espelho sobre passado, presente e futuro. Mas eles têm regras. Então, você tem funcionários ali que estão há dois anos. Esse funcionário já precisa mudar de área. Na cabeça do investidor, esse funcionário, ele já está perdendo ali a melhor performance dele, ele já deve ser alocado para outra área ou ele não vale mais nada para a empresa. E eles têm essas regras e eles seguem isso. Essa parte de humanas, essa parte de paixão, com o tempo, quando você vai precisando de grana, ela vai sendo deixada para trás. você tem que ir mudando seu mindset mesmo para que, enfim, você pense no que agrada o investidor. Números. Números, performance. Números, performance. Ó, o ponto, o Iglai ia falar ali, mas ele ia falar a mesma coisa que eu ia falar. Não procure investidor quando você estiver precisando de dinheiro. Porque você vai sentar na mesa e o cara sabe que você está precisando de dinheiro, que você está desesperado e ele vai te espremer, ele vai te sugar e como você está desesperado, você vai abrir as pernas. Então, o melhor momento para você procurar o investidor é quando você não está precisando dele, quando você não está precisando de grana. E outra coisa, eu sempre falo isso para todo empreendedor agora, cague para o investidor, deixa o cara, você é a mulher gostosa da balada, faz o cara ficar correndo atrás de você, faz ele de gato e sapato, porque você não precisa necessariamente dele, você já tem seu caixa lá, você está no momento que você não está precisando dele, então, cara, eu posso ir embora com o meu carro que eu não preciso de ninguém para me levar para casa. Porque se você sair da balada precisando de alguém para te levar para casa, dar uma carona, aí lascou, Então, pensa no resto da noite como vai ser. Agora, se você não precisa do cara para nada, você tem essa articulação melhor, ficando bom, padaria. Mas, entrando agora nos dois últimos pontos, eu queria que vocês comentassem, comecei a crescer, eu tenho duas grandes dificuldades agora, que é a contratação e retenção de talentos. E aí, fala um pouquinho para a gente sobre esse processo, Juan, que eu preciso contratar pessoas e reter essas pessoas dentro do meu time. Então, a questão da contratação é fundamental, você precisa atrair pessoas e vender para essas pessoas a ideia, ou atrair pessoas que de alguma forma tenham fit com a tua ideia, com o teu propósito da empresa, para justamente começar a criar uma cultura, uma cultura que esteja todo mundo alinhado e consiga, de fato, e você precisa conseguir encontrar pessoas que, de fato, tenham os talentos que você precisa, as habilidades, as fortalezas que eles precisam. Então, você precisa realmente dar uma pensada sobre isso. E aí, o que eu sugiro muito de um, assim, é ter um monte de lugares para você conhecer gente, ter um monte de formas hoje, hoje tem um monte de meetups, hoje tem um monte, então, você pode, por exemplo, pensar em continuamente você está fazendo um processo de recrutamento, continuamente, então, você está pensando em uma ideia e ainda não está no momento de recrutar, não importa, você está já continuamente, está presente nesses lugares porque você vai conhecer talentos, pessoas que estão por aí, e que em algum momento você vai precisar chamar elas. É um pouco diferente daquela ideia de, ah, vou colocar um anúncio no jornal, vou me mandar currículo, isso já morreu, não serve pré-startup, precisa haver relacionamento anterior, e uma das coisas bem interessantes que acaba acontecendo é a questão de contratar através da rede, hoje a gente está contratando todo mundo através de rede, pessoas conhecidas, pessoas conhecidas, porque acaba sendo muito bom o tipo de indicação que é, eu acho que esse é um dos aspectos que eu queria colocar. eu acho que a rede é fundamental e eventos para você conhecer, eu acho que você tem que entender especificamente, tomar cuidado com amigos, tem muito amigo, não, eu estou com vontade, vamos entrar sim, estou junto com você, toma muito cuidado com isso, separa, a gente é brasileiro, a gente é coração, quer estar sempre todo mundo junto, perto de amigo, mas a gente tem que saber separar o que é negócio do que é amizade, às vezes a pessoa ela é boa para o churrasco para a cerveja, mas não é boa para te fazer um caque de 10 reais por mês através de um canal digital, então você tem que saber especificamente, ter uma visão 360 do seu negócio, saber o que é marketing, saber o que é pós-venda, saber o que é customer success, saber o que é cada uma das competências que você precisa e trabalhar na sua rede ou nos eventos para você conseguir trazer. Geralmente, por exemplo, a gente criou em Araraquara a nossa base e a gente faz muito evento, porque a gente entende que as empresas que a gente tem lá, a gente quer contratar pela cultura, então se as pessoas estão indo nos eventos, nos meetups que estão lá, elas estão adaptadas a essa cultura e aí a gente sempre está de olho nessas pessoas para estar trazendo para casa. Como a gente já está, por exemplo, na academia também num estágio um pouco mais evoluído, a gente também está trazendo sócio, então sócio significa que você traz pessoas que têm tanta competência quanto você, eu gosto muito de trabalhar com pessoas muito mais inteligentes que eu para que você consiga aprender, só que a gente traz com o que a gente chama de vesting, a gente faz faz um contrato. Alô? Estão escutando? Estão escutando? A gente faz um contrato aí de pelo menos três anos onde ela vai ganhando um pequeno percentual todo mês além do salário, então você contrata com o coração também. É, eu acho que pensando em ambiente, eu acho que tem que sempre estar preocupado, preocupada em criar um ambiente favorável para que essas pessoas sejam apaixonadas por aquilo que fazem e que elas se divirtam também, porque principalmente quando se está criando uma empresa que está ali sem conseguir pagar um salário, sem conseguir pagar um benefício, uma participação para as pessoas que fazem seu negócio acontecer, vocês têm que antes de tudo criar um ambiente que essa pessoa se sinta bem, que essa pessoa tenha tesão em trabalhar, que essa pessoa acorde todos os dias e tenha o sentimento de ownership, que ela também é parte desse negócio, que ela é parte da construção desse negócio. Então, acho que pensar em talentos, procurar talentos, caçar talentos é a forma também, tem que pensar em como reter esses talentos, em como reter pessoas que vão estar com você, passando pelas mesmas dificuldades que você, cada um com sua habilidade, com seu skill que vai agregar ao negócio, mas que ela vai se sentir bem, que ela vai ter vontade de acordar todos os dias e vai para lá. Então, crie um ambiente que ela se divirta, que ela se sinta, que ela tenha autonomia de testar, que ela se sinta parte do crescimento, parte da construção disso, eu acho que isso vale mais do que dinheiro, principalmente no início de um negócio, eu acho que isso para mim é assim, tem a parte do investidor que pensa em números e tudo mais, mas coloca um sócio, uma sócia que tenha, pense um pouco nessa parte humana, escultura, pessoas, RH e tudo mais, para manter aquele ambiente, né, fluido, aquele ambiente positivo, aquele ambiente que vai fazer com que as pessoas trabalhem com amor, com vontade, todos os dias, assim como você que lançou sua ideia, assim como você que está vendendo sua ideia para investidores. É, eu costumo dizer duas coisas, super importante nisso, uma foi o que o Igla falou, contratem pessoas que são mais inteligentes que você, sinta-se burro perto dessas pessoas, esse é o ponto, tipo, caraca, o cara é tão bom, o cara é tão foda, que eu estou me sentindo burro perto dele, acho que esse é o ponto principal, então você vai ter sempre alguém, alguma coisa a acrescentar e aprender com essa pessoa, ó, não é para vocês se acharem não, tá, é que tem metade do meu time aqui, mas contratam pessoas realmente que são complementares, que tem algo a te ensinar diariamente, e eu acho que o segundo ponto que eu deixaria, separe desde o início um pool, uma quantidade de ações para vocês darem pelo menos para os 10 primeiros funcionários da sua startup, esses caras são a galera que vai fazer a diferença no seu negócio, então foquem muito nisso, esse daí é meu último aviso, queria deixar aí, a BS está 100% à disposição de vocês, abstartuves.com.br, a gente coloca à disposição de vocês, eu vou chamar o Diego aqui rapidinho para dar um último recado, pode vir, vai falar sobre o CID, o CID é uma iniciativa lá de Minas Gerais, uma iniciativa bem legal, que tenta fomentar, tem ajudado muito o ecossistema, mas eu vou deixar para ele fazer o pitch, que se não eu vou fazer o pitch aqui melhor que ele, beleza? Valeu Rafael, muito obrigado aí galera, Startupeira da Campus Party, é um prazer estar aqui com o pessoal da BS, todos aqui, bom, o CID é um programa de aceleração, cara, pensa em toda essa informação, essa uma hora que passou, que esse pessoal deixou aqui para vocês, pensa agora ter um acompanhamento semanal com empreendedores que já sofreram as dores que vocês estão sentindo, a cada semana você crescer um pouquinho, você definir suas próprias metas e você crescer passo a passo. Agora pensa fazer tudo isso, ganhando de 68 a 80 mil de investimento capital semente equity free, equity free sem participação nenhuma, programa do estado, a gente não quer participação, a gente não quer participação societária na sua startup, o que a gente quer é que você desenvolva seu negócio com a gente, mais importante, a gente quer que vocês vão para Minas Gerais, para Belo Horizonte, conheçam tudo o que o CID tem a oferecer para vocês, tudo aquilo, esse universo de conexões que está no São Pedro Valley, a gente gostaria que vocês conhecessem mais, saíssem da bolha de São Paulo, a bolha do Rio, a bolha de onde vocês estiverem, ampliar seus horizontes e que ter um olhar global, um olhar global que o CID pode oferecer a você, o CID é um programa de aceleração internacional, só na rodada passada foram mais de 10 startups estrangeiras lá, são visões de empreendedorismo totalmente diferentes, muito legal sentar e conversar com cada um desses empreendedores, empreendedores da Índia, Estados Unidos, França, Chile, sentar e trocar uma ideia com eles, toda semana aprender, o CID ele está dentro de um universo global e é aí que a gente quer trazer vocês, a gente quer que vocês cheguem juntos, se aproximem da gente, inclusive a gente está com um stand ali, quem tiver interesse em conhecer mais o programa de aceleração, pode passar lá, e eu separei dois tópicos aqui para falar um pouco mais do programa de aceleração, que eu acho que são tópicos essenciais para um bom empreendedor, é pensar sempre no seu give back, não só para a sua comunidade de clientes, mas para a comunidade em sua volta, que pode te sustentar em momentos de dificuldade, e também olhar, pensar globalmente o tempo todo, porque solucionar um problema do Brasil se você pode solucionar um problema do mundo, não é mesmo? Esse é um dos dois vetores que a gente trabalha muito na aceleração do CID, a gente trabalha nisso porque a aceleração do CID não é voltada só para uma entrega de resultados por dinheiro, a gente não é um investidor, a gente quer andar passo a passo com vocês, a gente quer ver o crescimento de vocês lá dentro, e por isso a gente trabalha com acompanhamento semanal, a gente usa muito o modelo, falaram aqui do Lean Startup, a gente usa muito isso para tocar não só o nosso negócio, dentro do governo, tentar inovar, colocar Lean dentro do governo, mas também colocar isso dentro da mentalidade de cada uma das pessoas. O que o CID cobra da galera que está lá dentro? O CID cobra uma coisa só, galera, gestão do conhecimento. Esse é nosso trunfo com o governo, o que a gente quer é que vocês participem, que vocês entrem no programa, aprendam lá, mas que levem para Minas Gerais como um todo, todo esse conhecimento. Para quê? Para fomentar a construção de ecossistemas, não só em Minas Gerais, mas quando vão terminar o programa, vocês levarem esse conhecimento para a cidade de vocês, para o país de vocês, para que a gente crie mesmo uma rede global de conexões. Em alguns casos interessantes, o CID utiliza alguns dos seus parceiros de rodadas passadas para tocar o seu próprio negócio. Então, se alguém estiver em Belo Horizonte ou for de Belo Horizonte e quiser visitar o CID, pode baixar a plataforma chamada Beer or Coffee. Ela é de um acelerado do CID. Lá você encontra vários espaços de co-working para participar em São Paulo ou onde vocês quiserem, inclusive em Belo Horizonte. lá você procura o espaço do CID, você tem uma diária de graça para encontrar com a gente lá dentro, conversar, aprender bem mais sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente quer de vocês e aprender também uma das coisas que a gente está muito em voga hoje lá dentro e a gente está tentando levar cada vez mais e abordaram aqui também, que é a importância dos valores, da economia da ética. A economia da ética quer dizer que eu tenho que aprender filosofia para ser empreendedor? Não, galera. é olhar para o conhecimento que se tem sobre você, dos seus valores, o que você entrega além de produto, além de solução e onde você pode agregar valor a esses produtos, a essas soluções, de um jeito em que vocês consigam desenvolver a sua própria comunidade. Essa é uma das coisas, isso é um dos segredos da aceleração do CID. Um exemplo disso, eu não sei se vocês já estiveram lá dentro, mas a Visa está com uma proposta bem assim, acho que vale a pena passar lá no stand dele se vocês quiserem entender um pouco mais de o que é essa pegada de give back e de olhar global e se vocês tiverem a oportunidade de passar lá no stand e quiserem saber mais de como tirar a ideia do papel e contar mais do seu negócio para a gente, a gente está à disposição. Beleza? Valeu, forte abraço, obrigado a todo mundo. Falou, galera. Então, o Diegão está ali, a galera do CID está toda ali, quem tiver alguma dúvida vai lá. Bercoff não funciona só em Minas, funciona em vários estados, uma startup mineira, mas está ganhando o Brasil todo aí, logo, logo, se Deus quiser vai ganhar o mundo. A gente está empolgado com a galerinha, com a Robertinha, com a galera de lá. Então, a gente vai ficar aqui também, o Juan vai ficar aqui um pouco, o Iglá vai ficar aqui, a Preta vai ficar um pouco aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ter algum papo, a gente está 100% à disposição. Beleza? Valeu, galera. Valeu, Diegão. Obrigado. Valeu, velho. Muito obrigado. 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 Obrigado.